No dia 10 de abril, o apresentador da Jovem Sistema TV, James Lehner, juntamente com seu colega de trabalho, Felipe Cruz, foram até o poliesportivo ver de perto e mostrar para os internautas de plantão a situação de descaso e abandono pelo poder público na cidade de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. O lugar que seria para a prática de esportes está servido para acumular lixo, para proliferação de bichos e até mesmo esconderijo de usuários de drogas. Com o passar dos dias, muitos jovens da cidade foram se mobilizando, criando forças, fazendo fotos e vídeos que foram postados nas redes sociais para chamar a atenção do poder público. Uma fanpage para o movimento também foi criada para aumentar sua visibilidade, que se chama 10% do poliesportivo. Na noite do dia 24, na Câmara Municipal da cidade, houve um debate ao vivo entre os jovens e os vereadores da Casa Legislativa, onde ali, perguntas e respostas em busca de solução para o problema tiveram iniciativas. A Jovem Sistema TV e a Globo Minas vêm acompanhando de perto este caso e na última terça-feira de feriado, 1 de maio, o MGTV Primeira Edição entrou ao vivo com os jovens e a participação do atual prefeito Rogério Velar, propondo uma solução imediata ao caso. Os ânimos se exaltaram e o clima ficou tenso entre eles. Mas o que a emissora não mostrou após a câmera ter sido desligada, mostramos agora para vocês. A falta de educação do prefeito, que é um representante do povo lagossantense, e com o seu colega de trabalho, o vereador Artileu Bonfim, que sempre vem apoiando os jovens da cidade, como este e outros movimentos. Após o prefeito ter se explicado e prometendo colocar um ponto final na data marcada pelo repórter da TV Globo Minas, Vladimir Vilaça, ele e sua equipe prometeu voltar no próximo dia 1º de junho deste ano. E aí, deixe sua opinião, que é muito importante para nós. Continuaremos acompanhando de perto este caso, porque essa novela na vida real continua. James Lennard de Lagoa Santa, para o JS, em um minuto.